Tem orgulho maior que ver alimentos de qualidade sendo produzidos por agricultores familiares para o Brasil inteiro e a potência do agro impulsionando a economia? Por isso, o governo federal lançou o maior plano safra da história. São linhas de crédito para o pequeno, médio e grande produtor rural investir no seu negócio. Melhorar a agricultura é bom para quem produz e para quem consome. É bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil. Governo Federal. Brasil.